Olá pessoal do canal Maravilha do Campo, olá você do YouTube que está chegando agora no canal, está acessando esse vídeo, desde já peço a você que se gostar dos conteúdos se inscreva no canal, dê o seu like, faça comentários, dê sugestões e o mais importante para receber novos vídeos, ativa o sininho de notificações galera, dê aquela força, dê aquela força para que o nosso canal continue crescendo, vou mostrar aqui duas ovelhas que pariram ontem, as duas últimas que estavam trancadas para parir, amanheceram paredes, uma com um borrego e uma com um borrego, estão aqui as ovelhas que vieram do mato, as alentárias já lamberam sal, estão saindo aqui, vamos ali no curral, vamos mostrar, as duas que estavam pegadas para parir, mas tem outras amostradas que estão no campo, não vão parir agora, só daqui a dois meses, passando aqui na cancela, vou mostrar aqui primeiramente os cabritos, os cabritos e uma borrego enjeitada, o chiqueirinho aqui ó, dois metros e meio por dois, a gente fez para arrancar os cabritos, porque cabritos em cerca de arame eles saem, está aqui ó, maravilha, já tem vídeo no canal com esses cabritos, eu vou deixar na descrição do vídeo, na descrição desse vídeo, o link do vídeo com os cabritos, ainda tem cabras prensas, mas as ovelhas que estavam pegadas para parir, pariu todas as duas ontem, vamos chegando aqui, local onde a gente bota sal para as ovelhas, estrutura bacana aqui, a gente fez tudo do mato aí, madeira do mato, madeira orgânica, a caixa d'água ali, os coxos, o chiqueirinho da hora, o quartinho para guardar ração ali, a gente está organizando a estrutura aqui, ainda tem umas cabras para parir, as ovelhas que estavam pegadas, já pariram todas, está essa aqui para parir, essa amarelinha ali ó, a caixa daqui a dois, três dias ela, ela pare, da minha sobrinha ela, essa aqui, as ovelhas estão, as caras estão separando das ovelhas ali, misturou tudo, rapaz, aqui ó, as ovelhas pariram, duas ovelhas não, duas marrãs de ovelha, topada, a primeira, aquela, pariu um borrego, essa pariu uma borrega, aquela marrãzinha minha, essa marrã, a mojada, emprenhona, eu peguei aliás, mandela, a mandela perdeu, perdeu a cria, eu vou organizar, ajeitar para ver se, se essa aí não perde, elas estão torejadas de um bode boé, um bode bom danado, pois é pessoal, se inscrevam no canal, se gostar do conteúdo, ativem as notificações, para receber novos vídeos, e vamos juntos, vamos crescer esse canal, vamos mostrar cada dia mais, a natureza, a vida no campo, a vida na roça, que é o mais importante, do canal, do canal maravilha, do campo, mostrando a natureza, obrigado a todos, que estão inscritos até agora, 365 inscritos, o canal foi criado em março, está em junho, em julho, comecei postando vídeo, saltado, mas agora estou postando, todos os dias, 11 horas, 11 horas, estou postando um vídeo, todos os dias, e peço a todos que se inscrevam, e dê aquela força, vamos juntos, crescer esse canal, duas, duas marras de ovelha, para ir dar uma primeira cria, vestiça com, somales e torpe, gordinhas, passaram muito tempo aqui, na alimentação, balanceada, comendo massa de milho, capim seco, palma, e cama de galinha, e cama de galinha, é um suplemento, que eu não botava fé, mas para ovelhas, é show de bola, é topada mesmo, as ovelhas engordam, por exemplo, tem umas aqui, para engordar, umas do meu irmão, elas saíram, com o coxo de palma de manhã, cama de galinha, o dia todo, no coxo, e, a tarde, outro coxo de palma, coloca sal, não tem nada, e tal, ovelha está brava ali, com o filho da outra, porque são irmãs, valeu pessoal, estamos juntos, não tem nada, não tem nada, não tem nada,